do empate. Ao vivo, o presente não podia ter sido melhor. No dia em que o Brasil comemora 24 anos da conquista da primeira Copa do Mundo na Suécia, a Espanha 82 proporciona o resultado ideal entre os adversários que lutam com os brasileiros pelas pretensões a mais um título mundial. A torcida brasileira festeja hoje também a vitória de 2 a 1 da Itália sobre a grande rival da seleção brasileira na sexta-feira, a Argentina. Muito tumulto na saída da seleção argentina aqui do estádio Sarriá. A polícia tentou evitar que os jogadores falassem com a imprensa e alguns jornalistas acabaram sendo agredidos. Controlada a situação, os jogadores falaram do jogo de hoje e da partida contra o Brasil. Tarantini diz que os argentinos não tiveram sorte e cita os exemplos das bolas na trave com Passarela e Maradona. O ponta-direita Bertone prefere reclamar da atuação do juiz romeno Nicolai Raineya. E o técnico Menotti continua otimista. Dá para ganhar do Brasil, diz ele, porque qualquer jogo é jogo. A maior surpresa para El Flaco, com ironia, foi o juiz e não a Itália. O que me surpreendeu foi o árbitro. Barbas ou troceiro. Um destes dois será o substituto de Gadego, expulso na partida de hoje. Agora, Menotti tem um outro problema para a partida contra o Brasil na sexta-feira. Maradona saiu do estádio com várias pancadas na perna e mancando bastante. E pode ficar de fora da partida de sexta-feira. Barcelona, Mundial 82. Vencer a Argentina e depois a Itália. No meio do caminho do Brasil, a possibilidade de enfrentar de novo um adversário já superado na primeira fase. A União Soviética, que chega mais uma vez cercada de todas as proteções à Barcelona dos brasileiros. Os soviéticos se cuidam para o jogo de depois de amanhã contra a Bélgica. E se ganharem, decidem contra a Polônia, quem enfrenta o vencedor do Grupo C. O Grupo do Brasil, nas semifinais. Chegada dos jogadores soviéticos à Barcelona, mas parece uma fuga. Apressados, todos entram no sagom do aeroporto. E não atendem nem mesmo ao chamado dos membros do comitê organizador. Quanto mais, aos pedidos para rápidas entrevistas. Tudo é muito rápido, muito frio, sem emoção. Não há tempo nem para o que o torcedor espanhol tanto gosta. Um simples autógrafo. No ônibus, longe da torcida e dos quase 100 jornalistas de todo o mundo que estão no aeroporto, os soviéticos parecem se sentir mais seguros e certos de que cumprem corretamente as ordens da chefia da delegação. Momento de descontração. Um sorriso de Blorim, o ídolo deles, e que por causa do calor, está sem paletó. Barcelona, Mundial 82. Não perca, logo depois de Gabriela, compactos em rodada dupla. Argentina, Itália, Alemanha e Inglaterra. Boa noite. Nesta sexta, Brasil e Argentina. Nossa seleção volta ao campo para lutar pelo Tetra. Em cada chute, em cada drible, um lance de emoção. Vamos torcer juntos. Brasil e Argentina. Direto do estádio Sarriá, em Barcelona, com Luciano Duval e Márcio Guedes. Nesta sexta, meio-dia e 15. Atenção emissoras componentes da Rede Globo para o top de oito segundos. Gizil, lado a lado com a seleção. Gizil, lado a lado com a seleção. Atenção, Brasil. A Embratel vai formar a grande corrente nacional. Esta é mais uma transmissão que vai unir milhões de brasileiros. É a Embratel, trazendo as emoções da Copa do Mundo até você. Estreia na segunda fase. E tanto faz empatar ou ganhar de 3 a 0. Isto porque, com qualquer destes resultados, os soviéticos decidem o primeiro lugar do Grupo A com a Polônia, num segundo jogo. E os poloneses têm a vantagem do empate. Para conseguir esta vantagem para o segundo jogo, a União Soviética teria que vencer os belgas por 4 a 0. Para a Bélgica, o jogo pode ser a despedida da Copa. Depois de terem perdido para a Polônia por 3 a 0, os belgas só recuperam alguma chance de classificação, vencendo os russos por 3 ou 4 gols de diferença. E conseguindo uma vitória por qualquer diferença de gols, fica numa situação excepcional. Vai decidir o primeiro lugar contra a França, em seu segundo jogo, precisando apenas de um empate, já que tem melhor retrospecto na fase anterior. Os austríacos já perderam um jogo para a França, e se não ganharem amanhã, estão fora da Copa. A derrota para a França colocou em desgraça 3 astros da equipe, Schnarner, Krenkel e Hintermeier, que ficam no banco amanhã. E ao vivo, nesta quarta-feira, sem jogos pela Copa, um brasileiro que não entra em campo nem para ganhar nem para perder, acaba saindo com uma grande vitória. Aos 39 anos de idade, esta é a segunda Copa do Mundo para o árbitro brasileiro e carioca Arnaldo César Coelho. Depois de apitar a Alemanha e a Inglaterra, ele completou 23 atuações, apitando jogos de seleções nacionais de primeiro nível. E hoje, aqui em Madrid, está sendo considerado pela imprensa espanhola como um dos melhores, se não o melhor juiz desta Copa do Mundo. Qual é o segredo dessa sua boa atuação no jogo em Inglaterra e Alemanha, se esta Copa vem sendo marcada pelas más atuações dos árbitros? Foi a colaboração por parte dos jogadores, procurando jogar um futebol correto e honesto. Você, depois que terminou o jogo, você chegou a receber manifestações iguais a essas que saem na imprensa hoje? Realmente, eu fui visitado no meu vestiário pelos representantes da Alemanha e da Inglaterra, que me presentearam com duas camisas. E você esperava... ... ... ...